Música Pequenininho, bem pequenininho, tomava conta de suas ovelhinhas Ele matou um lúcio e um leão, com sua arpa acalmava o coração Um belo dia ele desafiou, um homem grande e um homem bem grandão Com uma pedra ele o derrubou, e o gigante caiu pra cara no chão Pou, 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 o nome dele era Davi, o nome dele era Davi Igualzinho a Davi eu posso ser, mas já somente a voz de Deus obedecer O nome dele era Davi, o nome dele era Davi Igualzinho a Davi eu posso ser, mas já somente a voz de Deus obedecer O menininho, bem pequenininho, tomava conta de suas ovelhinhas Ele matou um lúcio e um leão, com sua arpa acalmava o coração Um belo dia ele desafiou, um homem grande e um homem bem grandão Com uma pedra ele o derrubou, e o gigante caiu pra cara no chão Pou, 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 o nome dele era Davi O nome dele era Davi Igualzinho a Davi eu posso ser, mas já somente a voz de Deus obedecer O nome dele era Davi O nome dele era Davi Igualzinho a Davi eu posso ser, mas já somente a voz de Deus obedecer E aí